E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Falar Toro, tô começando mais um videozinho junto com o meu pai. Isso aí. Na primeira vez a gente jogou o Bombergrounds, que é uma versão de PC, né? E um jogo muito parecido com esse, Super Bomberman, no caso esse aqui é o 2, né? Vou jogar o modo com batalha, né? O Battle Game. Vamos ver, vamos jogar algumas partidinhas, ver como a gente se sai. É eu, o Arthur, eu sou o branquinho, ele vai ser o pretinho. A gente vai jogar contra a máquina, beleza pessoal? Aqui ó, Man, Man, Come, Come, beleza? Ó, a máquina nós vamos botar nível 3, porque a gente não sabe jogar muito bem esse aqui ainda, né? Então vamos na mãe. De Bomber on Stage, vamos começar pelo Stage 1, depois a gente joga no 2 e assim por diante, pra ver como é que a gente vai se saindo. Beleza? Não esqueça do joinha aí pessoal, quem puder daquela força a gente agradece. A gente vai devagarinho aprendendo aqui, relembrando as funções do jogo. O Arthur nunca jogou, mas como ele já jogou aquele Bombergrounds, ele já tá mais ou menos na mãe. Vamos ver, vamos ver, ai meu Deus, o que eu tenho que cuidar é pra não me trancar, isso sim. Tem uns itenzinhos aqui, eu não sei como é que eles fazem. Nem todos eu sei fazer, mas vamos ver. Ai ai, ai. Ah, droga, eu tô meio fumo. Ganhei! O Arthur ganhou, eu não acredito. Malandrovis, que areia. Vamos ver como é que fica a pontuação. Ó, uma taça para o Arthur, beleza. Vamos pra segunda rodada. Vou tentar relembrar aqui aos pouquinhos, pessoal. Quem souber jogar, manda nos comentários. Fernanda, tá muito ruim, Arthur, tá muito bom. Ou quem não souber jogar também, manda aí, porque é legal. O Oguinho é bacana, é divertido, ele é intuitivo, né? Ele é uma estratégia. Tem que saber fazer a estratégia, né, pô? Sacanagem. Ai, vamos lá, eu tô abrindo caminho aqui, espero que eu pelo menos não me mate. Eu não me mate. Eu consigo empurrar a bomba, a minha habilidade. Eu não me matando, eu já tô bem feliz. Ah, dá pra agarrar a bombinha. Será que eu sei agarrar a bombinha? Ah, não, não faz nada. Ah, eu morri. Ah, eu te matei. Ah, eu tô me matando, tá, ele e o vermelhinho. Cuidado, e nossa, estourou, abriu um monte de coisa agora. Cuidado, o vermelhinho tá lá embaixo. Olha ali. É a minha habilidade que eu peguei. Ah, eu nem sabia que dava pra pegar esse tipo de coisa. Ah, vai lá, guri. Você também. E aí, cuidado. Olha ali, ele tá, ele tá rapidão, cuidado. Ai, cuidado. Ai, quase foi. Vai pegar. Ah, você pegou ele. Ele tá na disputa ali, rapaz. Ele e o vermelhinho. Não sabe se eles têm nome, né? Como é que? O Arthur é o... Ah, você pega que tá estranho. O Arthur é o Bomberman preto. Ele tem o Bomberman vermelhinho. Tá, ele tá na técnica ali. Tem 40 segundos pra acabar a partida. Não sei se dá empate. Corra, 35 segundos. Hurry. Hurry é tipo, apresse-se. Cuidado, vai fechar o aspirato. Ai, Jesus. Ih, rapaz, tá encurtando, tá encurtando. Cuidado. Ah, não. Ele se matou. A tua bomba tava muito forte. Tá bom, foi boa partida. O Arthur durou. Eu tô mal aqui. Não fiz nem um ponto ainda. Nem uma vitória. Mas agora eu vou mudar isso aí, tá ok? Vamos agilizar aqui a situação. Eu tô indo pelas beiradas aqui. Eu não sou muito bom, não sério. Na hora que vai dar as estratégias aqui. Eu sou bem atrapalhado. Deixa eu quebrar. Vamos na manhã. Não abri nem uma habilidade. Vai vir. Ai, meu Deus. Trancar. Susto. O regulador deu uma trancada. Ai. Ah, eu vou... Eu tô piscando aqui. Eu não sei se eu tô morrendo. O regulador às vezes começa a trancar. Morri? Cadê eu? Ah, não. Apareci de volta. Eu tô de susto. Achei que tinha morrido. Ah, sumi de novo. Morri? Cadê eu? Apareci de novo. O boneco tá contaminado. Ela ali. O que ele tá fazendo? Ah, eu acho que eu não perco aquela caberinha. Fico morrendo. Será? Pegar essa forcinha aqui. Você quer essa forcinha que faz eu... Empurrar as bolinhas? Ela não é na boca. Ah, meu Deus. O boneco tá muito lerdo. Ah! O boneco eu peguei alguém. Como que eu me matei? Cara, faz uma pergunta difícil. Ah, meu Deus. Eu nem sabia que eu tava com a bomba na mão. Ah, eu me matei de novo? Ah, eu sou muito foca aberta nesse tipo de jogo. Tá, tá. Dois a um pro laranjinha. Vamos lá. Tá, tem que ganhar aí pra poder empatar o bagulho. Apresentar o time. O regulador não é mais travado, tá, pessoal? Não reparem aí que a gente tá tão assustado quanto vocês. O meu, por enquanto, tá jogando com a bombinha de cada vez. Ó, essa mãozinha aqui eu não entendi o que ela faz ainda. Ah, aquela ali é a habilidade de chutar. Aí! Ele tá tentando vir pra cima de mim, esse miserável. Tem umas bombinhas, as bombinhas do azul tão atravessando o campo, parece? É! Ele é roubado? Sim! Ah, meu Deus! Ah, corre, moleque! Ah, não acredito que eu me matei a mim mesmo de novo! Ah, fala sério. Vai lá, Arthur, é tu e o pre... É tu e o azulzinho. Pelo menos não vai dar empate. Eu tô no último agar! Ali! Ganhou o Arthur! Ah, empatou, rapaz. Dois pro Arthur, dois pro azulzinho. Eu que sou a vergonha da confissão. Tá rolando pro meu lado. Empatou, será que tem mais um desempate? Vamos lá. Eu acho que é melhor de cinco. Bom, eu tô com zero, eu já fui pro saco. Eu tenho muito... Ah, não vou, não vou, não vou, não vou! E aí 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 Ah Não Ah Eu já me bati Vou até tomar o suco de laranja aqui Vai lá Arthur, tu é a esperança do tipo Eu sou campeão De morte Ninguém se matou tanto quanto eu Vai lá guri Boa sorte pra ti Aí Eu vou rapidinho Eu consegui pegar Essa habilidade é aquela que Ah Dá treta Essa caveirinha aí A pessoa se mata automático Agora é a máquina contra a máquina Torcer pro azul Se o azulzinho ganhar Pelo menos fica empatado Se o laranja ganhar ele é o campeão Ai É que se ele não largar a bomba Ué Ele pegou a caveira Esse laranja tá roubando Mata ele azul Confi em ti O blue Vai blue Ele passou A habilidade de morte Esse azulzinho aí também vai contar com ele muito 3 Laranja 2 para Arthur e 0 para mim 6 9 10 10